Professor, o dono de um mercadinho, alguns que o mercado pode empoderar o consumidor e isso pode ser o diferencial, como? Com certeza, quanto mais as pessoas se sentem autônomas e soberanas, mais elas se sentem responsáveis, prestigiadas, dignificadas e isso é claro, melhorará muito o relacionamento entre compradores e vendedores. E no caso, aumentando os lucros, obviamente, desentratando uma relação varejista. Ah, mas não tem dúvida, quanto melhor o consumidor se sentir dentro de um lugar, mais ele tenderá a consumir. Professor, o tema do ano que vem é ambos supermercados e você fez quase que sem querer ou querendo uma curva para falar. Fala dessa ligação entre empoderamento e como que isso vai levar ao amor dos mercados. Ah, eu acho que o amor é sempre atravessado por desejo e alegria. O desejo quando você busca o que você não tem ainda e a alegria quando você se encanta com o que você conquistou. E eu tenho certeza que na vida de um consumidor que entra no supermercado, e eu desde que nasci faço isso, esses dois ingredientes do amor estão muito presentes, porque eu desejo demais as coisas que eu encontro ali e fico muito feliz quando eu chego em casa e comprei tudo que eu queria. Qual seção que o senhor mais gosta? Ah, é bolacha. E o doce de leite? Uh, o doce de leite eles me dão de presente, eu nem preciso comprar. Para encerrar, professor, como é que foi essa experiência, esse convite para o país padrão? Maravilhoso, já não foi a primeira vez, já estive nas regionais e sempre sou tratado maravilhosamente e entendo que o meu discurso e a minha mensagem é muito bem entendido por quem está presente. O recado final do supermercado? O recado final é eu agradecer pela alegria que me proporcionaram e um dia, quem sabe, conseguir retribuir tudo o que os supermercados fizeram de bom para a minha vida. Muito obrigado.